A Prefeitura de Jaru realizou uma grande festa para comemorar o Dia das Crianças. Mais de 5 mil pessoas participaram do projeto Criança Feliz. Isso é muito gratificante, enche o nosso coração de alegria, nos motiva a continuar trabalhando cada dia mais, porque, como você falou, você pegar aqui os quatro cantos dessa parte aqui em volta do estádio, você não acha mais vaga de estacionamento, está tudo lotado. Você vem aqui dentro do estádio, que é um espaço grande e amplo, também ficou pequeno para a quantidade de crianças, para a quantidade de pais, que veio prestigiar. Então, realmente, a gente fica aí cada vez mais motivado, mais energizado, e de ir para o ano que vem, preparar uma festa ainda maior que essa, porque as nossas crianças realmente merecem. Mesmo com o sol quente, as crianças e os pais não se hesitaram em vir para o estádio municipal Leal Chapelão para fazer parte desse dia tão importante que é o Dia das Crianças. Analisando aqui hoje, olhando de perto, até os adultos viram criança num dia tão especial. Uma realização da Prefeitura, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, e com apoio também de empresas privadas, realizando o Dia das Crianças, Criança Feliz, aqui no município. O evento levou diversão e entretenimento para milhares de crianças jaruenses. O prefeito João, eu, a nossa gestão, sempre deu muito valor nesses eventos, somente voltados para a família. E preparar um ambiente agradável e seguro, para que os pais possam trazer as suas crianças, poderem curtir um dia de muita alegria, mas acima de tudo também com muita segurança. A programação contou com decoração temática, casas de doce, apresentações, personagens infantis, brinquedos infláveis, escalada, tirolesa, pintura facial, banho de mangueira, além da distribuição de balas, pirulitos, algodão doce, pipoca, picolés, refrigerantes e brinquedos. É muito bom, né? Todo mundo veio prestigiar, já conhece o nosso evento, a gente fica muito feliz, né? Agradecer ao prefeito João, ao prefeito Jefferson a oportunidade, sempre pensando na família, no bem-estar, as crianças, todo mundo aproveitando, doce, picolé, pipoca, a gente fica muito satisfeito, já está dando tudo certo, só contribuindo, né? Muito obrigada a todos. A ação teve total apoio da Associação Amigos de Jaru, através da empresária Carmen Gonçalves, e também do Corpo de Bombeiros, entre outros. Todos os nossos eventos, a gente sempre tem chamado algumas empresas para participar junto com a gente, e esse evento é um evento realizado pela Prefeitura de Jaru, mas a gente quer agradecer aqui ao Grupo Nova Lar, ao Sicred, e aos demais parceiros que sempre tem ajudado também a realizar esses eventos, que são todos voltados aí para a família Jaruense.